Vocês pediram? E hoje vamos ir se tocar. Me equivoquei, cara. Tava louca pra fazer essa reação já. Então, bora reagir comigo. E... Foda. Visual de NXXG. Horário, bitch, eu tenho horário. Eu não tô com tempo pra perder mais. Eu não tô com tempo pra chorar mais. E como é complicado, tentar me moldar nesse mundo quadrado. Eu só vejo entre luta, entre céus apagados. Foco no tempo que tenho perdido. E talvez eu te acho. E talvez quando eu passo. Pra perceber quando eles choram. Pra perceber quando eles olham. Desculpa por tudo evitado. Tava pensando em você antes, pensando em mim. Só que o louco percebi que não era vazinho. Cê nem vestiu minha love, que é o só clean. Não preocupa com despesa. Manda foda-se junto da presa. Lá no fim do outono tem uma luz. Eu juro que ela tava estesa. Deve ser como perigo. Tem mensagem no vestido. Precisa ter muito juízo. Pra não falar com o juiz. Tô voltando pelas quatro. Tô voltando pelas seis. Tava lá em Amsterdã. Um dog dono e falo inglês. Eu tava lá embaixo. Tão som de caldo. Meus amigos me escutaram. Agora meus amigos escutam que eu tô no outro país. Tipo... Eleva no nível. Eleva no nível. Ela é véi. Watch no kit. Ela fala francês. Isso é um dog que eu não voto pro cês. Porque é um dog que eu não voto pro cês. E cê lembra de tudo. Ela é louca de tudo. Com a loucura eu tenho o mundo. Yeah! Me equivoquei. Cê não era nada que eu pensei. Nada que eu pensei. Me equivoquei. Mal ganhei tudo e já gastei. Do que eu peguei do último mês. Eu tô falando. Equivoquei. Os gringos de olho e nós que eu sei. Já me notaram mais de vez. Eu tô falando. Equivoquei. Não deu pra ver porque eu cortei. Agora é uma de cada vez. Eu tô de evoquei. Equivoquei. Eu me equivoquei. Eu tô de evoquei. Equivoquei. Me equivoquei. Me equivoquei. Me equivoquei. Eu tô de evoquei. Eu tô de evoquei. O que é isso? Acabou? O que é isso? Cara, eu fiquei esperando. O restante da música acabou. E gente. Como vocês sabem. A gente se adota, cara. Não tem como falar nada. A gente não sabe se quê? O que é isso, cara? nem da voz, das letras, nada, cara, amei, me equivoquei com a música, amei, sério, de boa, bom, não tem nada pra falar, gente, todo mundo aí conhece esse doca, sabe, a luta do menino, que voz, meu Deus, eu sempre fico de cara com a voz dele, sério, do nada e solta, sabe, clipe muito foda, é feito só no espaço, tá vendo, clipe não, quando a pessoa sabe, cara, não precisa de colocar um clipe luxuoso, um clipe, sabe, a gente vai prestar atenção, com certeza vai ficar louca com a música, de boa, bom, então tá aí, espero que vocês tenham gostado, mandem mais músicas que vocês querem e agir junto comigo, e é isso, bora pra próxima, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já se inscrevam, deixem seu like e ative o sininho de notificação, pra ficar sempre por dentro das novidades, lembrando que tem vídeo novo todo dia, galera, então ativa aí o sininho, aproveite de sair aqui e chegar aí pra você, e bora pra próxima, deixem minhas redes sociais, vão lá interagir, e deixem aqui as músicas que vocês querem reagir junto conosco, então é isso.